Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pra você que não me conhece, meu nome é Gabriel. E aqui nesse canal a gente restaura móveis e faz de tudo um pouco. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma pintura chalk paint utilizando uma bomba compressora e uma tinta que não precisa de lixar e nem de passar primário. Cara, tá muito top. Esse vídeo tem certeza que você vai gostar muito. E já passando aqui uma ideia do que vai acontecer, esse móvel que eu vou mostrar pra vocês agora ficou pronto. Eu utilizei essa mesma técnica de pintar com a bomba e de aplicar apenas duas mãos de tinta. Coloquei uns detalhes dourados. Muito simples, muito rápido, muito fácil. Se você não tem bomba compressora na sua casa, você pode usar apenas o pincel. Fica muito bom. Olha só o resultado desse aqui, esse aparador. Ficou muito fera, cara. Esse aqui é o detalhezinho dourado. Deixa eu tirar aqui essa plantinha. Deu um designzinho bacana. Eu acabei de tirar umas fotos dele pra poder vender. Olha só. Ficou magnífico. Ficou magnífico. E tá bem simples. Vou mostrar pra vocês agora qual vai ser o móvel que nós vamos pintar hoje. É uma cristaleira do estilo Cunhane. Muito antigo. E olha só. Tá aqui a nossa cristaleira, galera. Olha só. Essa parte aqui de cima, ela sai. Tá trancada. Aqui, né? Vou pegar as chaves lá dentro. Aqui as gavetinhas. Tá trancada. A chave tá logo ali. Está aberta. Então. Eu vou ter que proteger os vidros, né? Como eu vou pintar com o móvel. Vou ter que tirar um molde pra poder pintar e ficar certinho. E não mais é isso aí. Beleza? Ah, vou mostrar pra vocês a tinta que a gente vai usar. Pra vocês que perguntam aí nos comentários dos vídeos. Sempre que tem. Olha, essa aqui é a tinta que eu vou usar. Ela não precisa de lixar. Não precisa de passar primário. Essa é a tinta Roussolo. Acabamento brilhante. Pintura para móveis. Acabamento acetinado. E essa cor é branco gelo. Tá? Depois vocês pesquisem aí na internet. Aí, olha só. Não necessário lixar e nem aplicar primação. No caso aqui é o primário, né? Pode ser aplicada sobre verniz e tinta velha. Ou seja, não precisa de lixar. Aplica diretamente sobre a madeira, tijolo, pedra, gesso ou qualquer superfície rígida. Com imprimação adequada, exemplo. Metal, plástico, etc. Vou focar bem aqui, ó. Não é necessário aplicar cera ou laca para finalizar o trabalho. Ou seja, só a aplicação na tinta já é suficiente. E aqui tem algumas regras básicas para poder utilizar a tinta. Então é isso. Vamos começar agora o trabalho. E vocês ficam no vídeo. Valeu! Galera, é o seguinte. Eu vou ter que... Olha. Tá emperrando a porta para poder abrir e fechar. O que eu vou fazer? Eu falei que não ia precisar lixar, né? Mas eu vou tirar essa porta para poder lixar essa parte de cima e essa parte de baixo para poder correr melhor. Então, é só essa observação mesmo. Deu! Eu vou ter que... Ok pessoal, aqui tá o nosso, nossa cristaleira, acabei de isolar por dentro e também por fora, olha aqui os vidros, todos isolados por dentro e por fora, vocês podem ver, o espelho dele todinho, os laterais, parte de dentro, tá isolado, que eu vou pintar ele todo, né, então agora eu vou tirar essas duas portas aqui pra poder lixar a parte de baixo, porque tá pegando, então, bora. For another time For another time só então foi isso deixamos aqui essas partes de cima da das portas que estava emperrando é como vocês puderam ver já aproveitei para poder deixar essa parte de cima aqui também e aquela ali de baixo e agora porque assim não corre o risco de a gente pintar e depois travar né correr a porta não correr então agora é só começar a pintar vou passar primeiro vou limpar passar um pano úmido com um pouco de álcool para poder tirar toda a sujeira e aí depois a gente começa a pintar então fica no vídeo voa e aí e aí e aí e aí e aí e aí For another time 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 Ok pessoal, finalizamos aqui agora a primeira mão Vocês podem ver que já ficou bem bacana Olha aí Vou dentro, como é que está Como essa tinta, além de não precisar passar o primário, ela seca muito rápido E hoje o vento está mais seco, está ventando bastante Então dentro de 40 minutos, 50 minutos eu volto para poder dar outra mão E enquanto isso agora eu vou pintar os puxadores de dourado Então, bora Ok pessoal, acabei de dar a segunda mão aqui na nossa cristalera Já está quase seca Dei aqui também nas portas, na parte de cima A outra porta está ali Essa é a parte de trás Que eu pintei dentro e fora, então a parte de trás está aqui pintada E agora o que eu vou fazer, vou continuar pintando amanhã, porque amanhã vou deixar secar bem E aí o que eu vou fazer? Essas fresnas a gente não quer, então nós vamos ter que passar com o pincel para poder tampar esses buracos Estão vendo aqui? Isso aqui a gente não quer essas falhas, então nós vamos fazer com o pincel E depois vamos fazer os acabamentos dourados É, vai ficar bacana Hoje está ventando muito Então é isso Então amanhã a gente continua, valeu? Até mais junto É, vai ficar bacana Fala galera Acabei de passar o pincel agora na nossa parte que estava precisando Falei para vocês verem onde é que estavam os buraquinhos, já não tem mais Já fechei todas as fresas que tinha E agora o último retoque é Essa parte aqui da gaveta Essa parte de cima Agora a gente vai terminar de pintar Um acabamento bonito E é só o que falta Valeu, bora Bom, agora enquanto termina de secar aqui a gaveta Vamos tirar os papéis e as fitas E começar a finalizar o nosso móvel Bora E agora a gente vai começar a fazer com a gaveta E agora a gente vai começar a fazer com a gaveta E agora a gente vai começar a fazer com a gaveta Ok pessoal, acabou de ficar pronta a nossa cristaleira Tá logo ali atrás, vou mostrar pra vocês agora Suspense no ar 3, 2, 1 Tcharam Olha aí galera Nossa cristaleira Ficou pronta As prateleiras de vidro que ficam ali no meio, nas bases Eu ainda não coloquei porque tá na garagem, logo ali Então depois eu tenho que pegar Mas olha só Comenta aí nos comentários o que vocês acharam Vou mostrar pra vocês aqui agora Isso aqui eu fiz com a mãozinha, tá com cola Acabei de colar o que eu vou mostrar pra vocês Passei dourados nos detalhes Como vocês podem ver Né E tem aqui também Coloquei nessa base aqui Qual foi o segredo pra poder fazer o acabamento aqui em cima? Coloquei fita E aí pra poder fazer a marcação E então eu pintei Coloquei fita pra fazer a marcação aí embaixo também Pra poder ficar bem definidinho Aqui Eu fiz Foca Focou Nessa parte de cima Tá aí Os puxadores dourados Vou mostrar pra vocês agora Um acabamentozinho Bacaninha Parte de dentro Coloquei Coloquei Papelzinho Parede Colei Agora aqui Agora aqui A gaveta também Nessa outra porta também Nessa outra porta também E é isso O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Do resultado? Ficou bacana hein? Então é isso aí galera Foi isso O nosso vídeo de hoje Da nossa Cristaleira Que tá Tá muito bonita Comenta aqui Comenta aqui Sua opinião O que que você achou Desde já já agradeço Por você ter assistido até aqui Se você não é inscrito Já se inscreve Curte o vídeo Compartilha Com o que você acha Que vale a pena Compartilhar esse vídeo E é isso aí Valeu Até os próximos vídeos Tamo junto